Como está? Neste vídeo eu quero falar sobre o câncer de intestino, um câncer que está matando muita gente ao redor do mundo e como você e a sua família podem livrar-se dele. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e nós estamos no março azul, intitulado como mês de prevenção do câncer coloretal ou o termo popular câncer de intestino. Nesta aula muito prática, é uma aula que é para você compartilhar, clica onde diz compartilhar que literalmente você vai salvar muitas vidas conosco. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu de forma muito fácil de entender. Eu te peço algumas coisas inicialmente. Curta esse vídeo, dê um like agora para não esquecer, para nós podermos compartilhar cada vez mais este vídeo porque quanto mais like, o YouTube entende que esse vídeo tem muita relevância. A outra coisa, você que não faz parte da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se no canal, é gratuito. Clica onde desinscrever-se e você fará parte do nosso time Família Planeta Intestino. Pessoal, vamos lá. Papel e caneta na mão. Vamos para uma aula totalmente gratuita e totalmente objetivo. Vamos lá. Nós estamos no mês de março, que agora é intitulado como mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. Quero dar alguns dados iniciais, coisas bem práticas para você entender. 90% do câncer de intestino diagnosticado precocemente no início tem cura. Então não diga que câncer não tem cura. O câncer de intestino se você descobrir no início que é nossa meta principal, se operado ele vai ter cura sim. Só que eu tenho um contraponto muito triste. 85% dos câncer de intestino de cólon, que é o intestino grosso ou do reto, são diagnosticados tardiamente. Ou seja, em graus avançado. Quando o tumor já está muito avançado, invadindo a parte da gordura do intestino, a parte de fora. Linfonodos, que são azingos, que a gente é uma doença localmente invasiva. E muitas vezes já com metástases. Principalmente para parte do fígado e parte do pulmão. Então nós temos que fazer de tudo para podermos atacar esse intestino, esse terrível câncer que muitas vezes deixa a pessoa com uma colostomia, que é a famosa bolsinha, saindo fezes pela barriga, fazer radioterapia, quimioterapia. Muitas vezes apenas um tratamento paliativo, que não vai curar nada. Apenas para tentar dar um pouquinho de qualidade de vida para as pessoas que estão com esse tumor terminal. E olha só que interessante, pessoal. E triste também. O câncer de intestino, ele é o terceiro câncer que mais mata no Brasil. Que mais mata. Porque no homem, ele já é o segundo câncer mais frequente. Só perde para próstata. Até um tempo atrás, ele era o terceiro mais frequente. E em mulher, ele já é o segundo mais frequente também. Só perde para o câncer de mama. Antes ele era o terceiro. E estima-se que entre 2025 e 2027, o câncer de intestino pode ser o câncer primeiro lugar mais frequente em homem e mulher. Então nós temos que mudar esta realidade. E esse mês de março, nós estamos para focar nisso. Não que se você ver esse vídeo em outro mês não tem importância. Tem sim! Porque esse vídeo vai salvar a tua vida e da tua família. Só eu peço para vocês, pessoal, por favor. Isso aqui tem que ter um pouco de altruísmo. De vontade de querer ajudar o próximo. Compartilha esse vídeo. Talvez muitas pessoas não tenham condições de chegar num coloproctologista, num especialista. E muitas vezes não tem na sua cidade. Eu sei que é uma especialidade que é incomum no Brasil e no mundo. Então, com esse vídeo é gratuito. Vamos começar alguns pontos importantes dessa aula. Vamos lá. Primeiro de tudo, fatores de risco. Existem vários que são, entre aspas, causas para o câncer de intestino. O que você tem que mudar para tentar evitar que esse câncer chegue na sua vida e da sua família? Vamos lá. Primeiro de todos, ninguém tem como se livrar. Que é a idade. Acima de 50 anos, o câncer de intestino é mais prevalente. Ou seja, tem mais frequência. É mais comum de acontecer. Porém, nos últimos 16 anos, estudos norte-americanos têm mostrado claramente que esse tumor está começando numa faixa etária abaixo dos 40 anos. E eu, por exemplo, estou chegando agora, após nove videocolonoscopias, que é o exame preventivo do câncer de intestino. Logo falaremos disso. E um assunto muito importante sobre idade. Isso aqui é de forma muito prática. E hoje eu tive dois casos de tumor de intestino em pacientes com menos do que 50 anos de idade. Então, na verdade, nós estamos vendo que essa estatística está sendo mudada. Mas ainda o fator de risco de idade é muito frequente. Outra coisa, história familiar de câncer de intestino na família ou histórica de pólipos adenomatosos, que é um pólipo pré-tumoral no intestino, você que tem na família, você tem um risco aumentado de ter um câncer de intestino. Então, você tem que abrir os dois olhos, ficar atento para prevenir isso. O que mais? Obesidade. Sobrepeso. Eu sempre digo, pessoal, se não for por problema de saúde, sempre você perder peso é bom para o teu corpo. É bom para o teu organismo. sedentarismo. Faça tudo o que você puder em relação a cuidados com nutricionistas, cuidados alimentares, atividade física, para perder peso. A obesidade, sim, é um fator de risco, uma causa para câncer de intestino. Sedentarismo. Pessoas que não fazem atividade física nenhuma com alguns. Doutor, eu sou magro. Não preciso fazer atividade física. Completamente enganado esse pensamento. Mesmo pessoas magras que são sedentárias aumentam o risco, sim, de câncer de intestino. Quanto tempo de atividade física? Olha esse número. Parece complicado, mas eu vou facilitar a vida. 210 minutos de caminhada por semana. Ou 210 minutos de atividade aeróbica por semana. Pega 210 minutos e divide por 7 dias. Dá 30 minutos de atividade diária. 30 minutinhos de caminhada. Pessoal, previne câncer, previne infarto, previne Alzheimer, previne AVC. A tua qualidade de vida vai mudar completamente. te mexa, pessoal. Fala para tua família te mexer meia hora de caminhada por dia. Ah, mas eu trabalho muito, doutor Fernando Lemos. Acha um tempo. Isso você vai ver que vai fazer falta mais adiante. Outro fator de risco, que é comum para vários tipos de tumor, mas para câncer de intestino também. Cigarro, tabagismo. Pare de fumar. Empregue todas as tuas forças para consultas, para medicamentos, para você largar o cigarro. Olha só, falam muito de câncer de pulmão com cigarro. Câncer de intestino tem muita relação com o tabagismo. Câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de bexiga. Então, abandone o cigarro. Pessoas que têm doença inflamatória intestinal, doença de crônio, retocolite ser ativa, existe uma chance aumentada de ter câncer de intestino. Porém, se você não está em tratamento e a tua doença está completamente ativa, se você está em tratamento e está conseguindo manter a tua doença estabilizada. Esse risco, ele é quase que é anulado e você fica com o risco igual da população em geral. Não que você não vai ter, mas fica um risco normal, como se fosse o meu risco que eu não tenho doença de crônio nem retocolite ser ativa. Outro fator de risco, pessoal, que é pouco falado, diabetes méritos tipo 2. Aquela diabetes que a pessoa adquire com o passar dos anos, depois dos 45, 50 anos, com a ver com a obesidade, com excesso de comidas e se você não controlar. Se você controlar na dieta e mesmo com medicação, com o teu médico, com o teu endocrinologista, o risco também fica igual da população em geral. Se não tem pessoas, eu estou com diabetes, eu vou ter câncer. Não, estabiliza a tua diabetes, que todos os teus riscos da diabetes você vai conseguir controlar, inclusive o fator de risco, câncer de intestino. Pessoal, consumo de carne vermelha. Isso aqui eu estou falando para quem é carnívoro. Quem é vegetariano, esqueça isso. Tem tido muitos estudos que estão batendo contra que seja um fator de risco tão importante para câncer de intestino. Nós falamos o próximo dia, sempre falamos em relação a carne vermelha. Porém, eu ainda vou ficar com a orientação clássica. Se tiver mudanças, mais adiante eu trago para vocês. Não passe de 500 a 600 gramas de consumo de carne vermelha por semana. Ou seja, três vezes por semana, no máximo quatro vezes por semana. Quem gosta muito, carne vermelha, consumo. Nos outros dias, intercale com peixe, com frango. Mas o grande problema da carne vermelha, pessoal, são dois. São as feitas em altas temperaturas e as feitas com muita gordura. Ah, mas a gordura é tão gostosa, Dr. Fernando. Aqui no Rio Grande do Sul, que eu trabalho e escuto isso, porém, é muito prejudicial. Tanto para a parte de colesterol, triglicerídeos, como para parte do câncer de intestino. Então, cuidado com a carne feita em altas temperaturas, carne gorda e também em relação ao consumo exagerado da carne vermelha. Outra coisa, embutidos, alimentos processados, claramente tem relação com o câncer de intestino. Linguiça, salame, bacon, salsichão, botadela, peito de peru, que muita gente acha que é muito saudável, também é considerado um embutido. Muito cuidado com o consumo excessivo. Corantes. Tudo que é corante, depois que é digerido, libera uma substância chamada nitrosamina. E a nitrosamina, ela tem um forte poder teratogênico, que é de evoluir para tumor e também um fator derrido para câncer de intestino. Pessoal, quase tudo tem corante, né? Hoje em dia, colocam corante em carne, corante em balas, colocam corante em pães. E, na verdade, o corante é só mais para chamar a atenção dos nossos olhos, para ter o desejo de consumir. Eu sempre digo que deveria tirar corante de tudo. Porque até nós iríamos comer menos. Como diz um ditado popular aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes a gente come pelos olhos. Ou seja, você não está nem com vontade, mas você acaba lá consumindo, comendo, por causa que é agradável aos olhos. Ok? Então, o escorante é prejudicial. Outro fator derrido. Olha que aula completa, pessoal. Se inscreva no canal. Quem não deu um like, dê um like e compartilhe esse vídeo. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Lá nós temos no Instagram, a nossa página é dr.fernandolemos. Dr.fernandolemos. Eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Eu te espero lá também no Instagram. É muitíssimo importante você também nos seguir por lá. Bebida de álcool. Ah, mas não posso fazer nada. Não. Bebida de álcool, estou falando pessoas que bebem muito. O que é um etilismo pesado para ser um fator de risco para o câncer de intestino? Quem toma mais do que duas doses a três doses de destilado por dia, ou consome três a quatro vezes por semana cerveja, de duas a três latas de cerveja, também é considerado um fator de risco para câncer de intestino. Sobre a cerveja, você vai ter muitas dúvidas, por exemplo, quatro vezes por semana, todas as vezes consome três latas de cerveja, quatro latas de cerveja, quatro latas. Só que você vai calcular, dá uma quantidade grande. E o pessoal pensa que cerveja não é bebida de álcool. Cerveja é sim bebida de álcool. Então você tem vários fatores de risco e eu deixei por final em pólipos, pessoal. O pólipo surge com a idade. O pólipo é o que vira câncer. E se você tirar o pólipo, você vai evitar o câncer de intestino. Então é uma doença que ela é prevenível. Se você tirar uma lesão, o pólipo é parecido com uma verruguinha. Que é muito comum nós encontrarmos em colonoscopias com pessoas que têm assim de 40, 45 anos. Obviamente eu encontro pólipos em pessoas mais jovens, mas é bem mais comum em pessoas com mais do que 45, 50 anos. Então é um grande fator de risco que logo eu vou chegar nessa parte. Sintomas. Doutor, quais são os sintomas que eu tenho que me preocupar? Vamos lá. Alteração do hábito intestinal. Sempre defecou bem, agora está com diarreia. Sempre defecou bem, agora está trancado do intestino com constipação. Ou o contrário, sempre foi trancado do intestino, agora defecando bem. Tudo que for alteração do hábito intestinal, abre o olho, procura um colo-oproctologista para poder fazer a investigação do teu intestino. Anemia, que ninguém descobre o que é, procura. Perda de peso sem explicação, procura um colo-oproctologista. Fezes afiladas, como se fosse uma fita, como se fosse a finura desse meu dedo, tem que se preocupar. Dor abdominal, que já dura mais de 30, 35 dias, também tem que se preocupar. Distensão abdominal, abdômen muito distendido, inchado, que começou a também ter dor e depois que você defeca, parece que alivia. Como se fosse algum fator obstrutivo. Cuidado. Sangramentos. Também tem que procurar um colo-oproctologista. Porém, o que eu vou dizer agora, talvez, é uma das partes mais importantes. Você pode ter câncer de intestino sem nenhum desses sintomas. E é nessa fase que nós temos que descobrir. Porque, geralmente, se você está com sintomas, o câncer está avançado. Então, eu digo para os meus pacientes, e sempre que eu palestro, eu digo, não espere ter sintomas. Procura fazer a prevenção antes mesmo de ter sintomas. Que esse é o grande segredo. Eu deixei, por final, duas coisas. Uma coisa que poucas pessoas falam. A disbiose é um fator de risco para câncer de intestino. Que é ter a flora de intestino doente. Ou seja, uma bactérias nocivas maiores do que as bactérias boas que nós temos na nossa flora intestinal. Ou um nome técnico chamado microbiota intestinal. Então, é muito importante você alimentar as suas bactérias boas. Com o que? Probióticos. Digita aqui no YouTube Probióticos e o Dr. Fernando Lemos. Que eu falo muito em relação a isso aí. Ingira também fibras, saladas, verduras. Porque esses prebióticos, que as fibras são, são alimento para essas bactérias boas. Porque os probióticos, quando você consome já a bactérias aqui, é pronta já para prevenir muitos problemas na tua parte digestiva e em todo o metabolismo do teu organismo. Então, cuide da tua microbiota intestinal. E é outra coisa em relação a idade. Pessoal, 45 anos para cima, faça uma videocolonoscopia. Que é um exame que examina o intestino através do ânus. Todo o intestino grosso e mais a parte final do intestino delgado, que é o hílio, atrás de pólipos. Teve pólipos, nós retiramos 45 anos, eu recomendo há bastante tempo para todos os meus pacientes. Não recomendo 50, é 45 anos. Se você tiver alguém que teve câncer de intestino na família, tem que começar aos 40 anos. E se por acaso você teve alguém com câncer de intestino com menos do que 40 anos, aí você tem que começar 10 anos antes do diagnóstico. Por exemplo, teve um câncer de intestino essa semana que nós diagnosticamos um paciente com 38 anos, um jovem. Que idade dos familiares tem que começar em primeiro grau? 10 anos menos, com 28 anos. Resumo, 45 anos para cima, todos. Câncer de intestino na família, 40 anos. Câncer de intestino em pessoas com menos de 40 anos, 10 anos antes. E se tiver qualquer um daqueles sintomas que eu falei, não tem idade. Nós fizemos colonoscopia em uma paciente hoje de 19 anos. Porque na verdade nós descobrimos uma doença de Crohn. Nós tivemos uma colonoscopia em uma paciente de 24 anos que estava com sangramento, que não se justificava pelo problema do reto e do ânus dela. Então se tem sintomas, não tem idade. Mas o segredo é, tira a pólipo, evita o câncer de intestino. E esse mês do março azul é para nós nos conscientizarmos e conscientizar a população da prevenção do câncer coloretal, que é um câncer muito grave. Um câncer que leva uma morbidade e uma mortalidade muito alta quando descoberto na fase avançada. Amigos que estão nos assistindo, fieis seguidores, compartilhe esse vídeo. Dê um like, curta, que isso aqui é importante para o canal. Te inscreva no canal. Te espero no Instagram, dr.fernandolemos. E até um próximo vídeo. Vamos salvar vidas através deste vídeo. Porque informação de qualidade, eu sempre digo, salva vidas e saúde nós só temos uma. Então vamos cuidar bem dela.